Música Boa noite galera, sou aqui o Teu Gil, nossa revisão para o Enem 2016. Estamos aqui ao vivo agora com a nossa revisão de história. Em seguida nós temos aula de física e química com o professor Ulis Carlos. Fiquem atenados que a gente vai dar aqui as principais dicas para a prova do Enem de história. Aqui é galera, vamos acompanhar o nosso slide. Então nós temos aí galera, a primeira questão que eu trouxe para vocês, é de um tema muito recorrente no Enem, que é sobre a democracia ateniense. Vocês devem lembrar que o edital do Enem trabalha com o conceito de democracia e cidadania. Então, vez ou outra, está caindo uma questãozinha sobre a democracia ateniense na prova do Enem, ok? Então vamos aí para o nosso enunciado. Atenas foi considerada o berço do regime democrático no mundo antigo. Sobre o regime democrático ateniense, é correto afirmar que... Já nós temos aí galera, alternativa A, a democracia ateniense era baseada na eleição de representantes para as assembleias legislativas, que se reuniam uma vez por ano na Água e deliberavam sobre os mais variados assuntos. Galera, vem para cá, vem para cá. Olha só pessoal, quando nós trabalhamos com a democracia, você deve perceber justamente a comparação entre a democracia ateniense e a democracia contemporânea, que é a nossa democracia atual, que inclui, nós temos aí também o Brasil. Democracia ateniense, não esqueça, ela é a democracia direta, ela é a democracia elitista e também a democracia escravista. Em contrapartida, a democracia contemporânea, que inclui o Brasil, é uma democracia representativa ou indireta, é uma democracia universal, isso porque nós temos vários setores da sociedade que participam dessa democracia, como as mulheres, analfabetos, jovens, 16 a 17 anos e também é uma democracia cidadã. Então, você deve perceber, para a prova do Enem, essa comparação entre a democracia ateniense e a democracia atual, também conhecida como democracia contemporânea. Já voltando para a democracia ateniense, o que é que você deve perceber? Só participava da democracia ateniense o chamado cidadão. Você já pergunta, tio Gil, o que é que caracterizava o cidadão ateniense? Para você ser cidadão ateniense e participar da democracia, você tinha que ser homem, livre, maior de 21 anos e descendente de pai e mãe ateniense. Então, esses são os quatro elementos principais para participar da democracia em Atenas. O que é que eu estou dizendo com isso? Que mulheres, escravos e estrangeiros, eles não participavam da democracia ateniense, somente o cidadão. Então, quando nós estamos com a democracia ateniense, o que é que você deve lembrar? Ela era uma democracia direta, elitista e escravista. Isso porque, para o homem ateniense se dedicar à vida intelectual, à vida democrática, à vida política, alguém tinha que sustentar essa sociedade trabalhando. E quem trabalhava era o que? Os escravos, no chamado modo de produção escravista. Outro detalhe que vocês não devem esquecer é que a democracia ateniense, ela era direta. Isso porque o cidadão participava diretamente das decisões políticas, isso na água, que era dentro de praça pública, em que se discutiam os assuntos políticos em Atenas. Ok, galera? Vamos lá para a nossa questão. Então, nós temos aí, eleição era baseada na eleição de representantes. Não. Democracia representativa é a democracia atual, a democracia contemporânea. A democracia ateniense, não esqueçam disso. Era a democracia direta, ok? Então, vamos lá para a alternativa B. Apenas os homens livres eram considerados cidadãos e participavam diretamente das decisões tomadas na cidade-estado, que a cidade-estado também pode ser chamada de polis. Essa alternativa B, ela está bastante simpática. Justamente trouxe os conceitos que eu trabalho com vocês, né? Homens livres e também a democracia direta. Vamos analisar as outras questões. Nós temos aí, os estrangeiros e mulheres maiores de 20 anos podiam participar livremente das decisões tomadas nas assembleias da cidade-estado. Eu disse para vocês, galera, que estrangeiros e mulheres não participavam da democracia ateniense. Então, essa alternativa C, ela está errada. Nós temos a alternativa D, era erroneamente chamada de democrático, pois negava a existência de representantes eleitos pelo povo. Não, essa alternativa D, ela está errada, porque justamente a democracia ateniense era uma democracia direta. E nós temos a alternativa E, a inexistência de escravos em Atenas levava a uma participação quase total da população da cidade-estado na política. Eu disse para vocês também que a democracia ateniense, ela era uma democracia escravista, porque quem sustentava a sociedade ateniense era o trabalho escravo. Então, para o homem se dedicar à política ateniense, alguém tinha que trabalhar, que era justamente a mão de obra escrava. Então, o que marca a nossa alternativa, galera, é justamente a alternativa B. Apenas os homens livres eram considerados cidadãos e participavam diretamente das decisões tomadas na cidade-estado. Vem para cá, galera. Presta atenção no que o Tio Gil vai dizer agora. Essa ideia de que a democracia ateniense é direta, o Conselho Cidadão, isso é um aspecto muito importante para a prova do Enem, mas também todo candidato que vai tentar o Enem, ele sabe desses aspectos. O que é que o Enem também está cobrando sobre a democracia? Os princípios da democracia. Então, pega o seu caderninho, que eu vou explicar para vocês quais são os três princípios da democracia, e você vai fazer a seguinte adotação. A democracia ateniense, e também a democracia contemporânea, ela é norteada por três princípios. O princípio da isonomia, o princípio da isocracia e o princípio da isegoria. O Enem do ano retrasado trouxe uma questão justamente trabalhando com os princípios da democracia. Então, nós temos aí, o princípio da isonomia, determina que todo o cidadão deve ser tratado de maneira igualitária. Nós temos o princípio da isegoria, determina que todo o cidadão, ele tem direito à palavra. Seria mais ou menos a ideia da liberdade de expressão. E nós temos o terceiro princípio, que é o princípio da isocracia, que determina que todo o cidadão, ele tem direito ao poder. Então, não esqueça, galera, os três princípios da democracia. Isonomia, isegoria e isocracia. Que justamente esses três princípios, a prova da Enem está cobrando. E esses princípios, eles podem tanto cair na prova de história, como podem cair também na prova de filosofia e sociologia. Porque justamente você vai fazer a prova de ciências humanas. Então, pode cair como uma questão interdisciplinar. Ok, galera? Quero aproveitar aqui também para mandar um abraço para os meus alunos, que sempre pedem. Tio Gil, manda aí um alô para a gente. Mandar um abraço aí para Juju, para Giovanna, para Pedro, para a galera que está acompanhando a nossa TV União, Gabriel Pereira, nós temos aí Caio também, a galera que hoje pediu. Manda aí um alô para a gente, Tio Gil. Toma aí, galera, certo? Vamos acompanhar o nosso slide. Vamos para a próxima questão. Nós temos aí a questão de número 2, que pega justamente a Idade Média Feudalismo, considere a ilustração a seguir. Quando você se depara com essa imagem, você já associa-se diretamente à divisão e à organização da sociedade feudal. Ok, galera? Vamos lá para a nossa questão. Aí nós temos aí, a partir dos conhecimentos da história do feudalismo europeu, pode-se inferir que na ilustração... Galera, antes de eu partir para as alternativas, vem para cá para a gente explicar um aspecto importante sobre o feudalismo. Feudalismo, não esqueço. O Enem trabalha muito com conceito. E feudalismo é um conceito importante que você deve estar em mente na prova do Enem. O que é o feudalismo? É a estrutura política, econômica e social que vigorou na Europa Ocidental entre o século XI e o século XIII. Então, você sempre vai associar o feudalismo à Europa. Qualquer tipo de estrutura parecida com o feudalismo fora da Europa não é feudalismo. Então, o que foi que eu disse para vocês? Feudalismo, estrutura política, econômica e social. Do ponto de vista político, o feudalismo é caracterizado pela descentralização do poder político. Isso porque nós tínhamos um poder fragmentado em vários feudos e que era que comandava o feudo, o senhor feudal, que era um nobre. Eu disse para vocês que o feudalismo também é uma estrutura econômica, porque a economia feudal era baseada na agricultura de subsistência. Ou, um conceito mais atualizado, a agricultura de autoconsumo. Subsistência vocês podem encontrar na prova, mas o conceito mais atualizado para a economia feudal é o que? Autoconsumo. Qual seria a ideia? Nós temos a produção para o próprio consumo, uma produção para as necessidades cotidianas, mas nós temos também um pequeno excedente. Então, esse excedente é comercializado por meio do escambo. Não existiam aquelas trocas monetárias durante o feudalismo. Isso porque as moedas praticamente tinham desaparecido. Então, a economia feudal era uma economia amonetária. Então, já que nós temos uma sociedade tipicamente rural no feudalismo, então a base dessa economia era o que? A agricultura de autoconsumo. E nós temos também uma organização da sociedade feudal bastante característica. A sociedade feudal estava dividida em três camadas, a chamada sociedade estamental. Tomem cuidado também com esse conceito de sociedade estamental. Sociedade estamental é aquela que não permite mobilidade social. Dividida basicamente em três camadas. Nós tínhamos o clero, nós tínhamos a nobreza e nós tínhamos os servos, também chamados de camponeses. E cada um tinha uma função específica dentro da sociedade feudal. A função do clero era orar, a função da nobreza era batalhar, guerrear para proteger o feudo. E nós tínhamos também o servo, que a função dele era trabalhar. Então, percebam que nós temos uma divisão bastante rígida da sociedade feudal. Nós temos o clero, os nobres e os servos. O clero ora, os nobres lutam e os servos trabalham. Ok, galera? Vamos lá para a nossa questão. Então, nós temos aí, a partir dos conhecimentos da história do feudalismo europeu, pode-se inferir que, na ilustração, as classes sociais relacionavam-se de forma harmoniosa por incorporarem em suas mentes os princípios elementares do cristianismo. Na verdade, elas não se relacionavam de maneira harmoniosa. Justamente, nós temos aí a alternativa B. As castas sociais poderiam modificar-se ao longo do tempo. Esse conceito de castas sociais não se aplica para a sociedade feudal. Nós temos a sociedade que é estamental, é aquela que não permitia mobilidade social ou a mobilidade era mínima. Então, nós temos aí, pois isso dependia fundamentalmente da vontade do poder divino do Papa. Nós temos a alternativa C. As terras dos feudos eram divididas igualmente entre os vários segmentos sociais, priorizando-se os que dependiam dela para sobrevivência. Não existia, galera, uma divisão igualitária das terras. Quem era que tinha direito à terra? Os nobres e a igreja. Os servos, basicamente, eles não tinham direito. O que era que acontecia? Os servos, eles tinham a função de quê? De trabalhar. Quem tinha posse da terra, quem tinha direito à terra, era a nobreza e a igreja católica. A alternativa D. A organização social possibilitava a mobilidade. Isso já elimina, né, galera? Porque eu disse para vocês que a sociedade feudal era uma sociedade estamental, ou seja, não permitia a mobilidade social. O que é que eu estou dizendo com isso? Que um servo, ele nunca iria virar um senhor feudal, porque não existia essa mobilidade social. Qual foi o tipo de estrutura econômica que permitia a mobilidade social? Justamente o capitalismo, ok? E nós temos aí, a alternativa E, a estrutura da sociedade era marcada pela ausência de imobilidade. A ideia da sociedade estamental sendo caracterizada por uma hierarquia social dominada por uma instituição cristã. E essa instituição era o quê? A igreja católica. Lembre-se que quem, digamos, justificava, quem legitimava essa estrutura social era a igreja católica. Galera, vem para cá. Olha só, quando nós trabalhamos também com a sociedade feudal, com a cultura feudal, ou a cultura medieval, você deve perceber que a cultura medieval era uma cultura teocêntrica, que tinha o quê? Uma forte influência da igreja católica. Era a igreja católica que dominava toda a cultura, que dominava toda a mentalidade durante a Idade Média. Agora, nós temos alguns aspectos importantes sobre isso. Vocês encontram em muitos livros, dizendo que a Idade Média era a Idade das Trevas, porque o novo processo cultural, etc. Isso já é uma visão equivocada. Isso já é uma visão ultrapassada. Nós tivemos, sim, um grande desenvolvimento cultural durante a Idade Média. Um exemplo disso foi o surgimento das universidades. As universidades surgiram na Idade Média. Agora, lógico, tinha uma forte influência da igreja católica, mas nós temos, sim, um desenvolvimento de uma cultura durante a Idade Média. Você deve perceber também o desenvolvimento da arquitetura. Nós tínhamos o estilo gótico, nós tínhamos o estilo românico, que foram os estilos arquitetons que surgiram durante a Idade Média. Então, não esqueçam desses aspectos quando nós trabalhamos com o feudalismo e também com a Idade Média. E lembrando, galera, quem quiser ter acesso às nossas outras aulas da TV União, é só você acessar o nosso blog, que é o blog do professor Luiz Carlos. Lá você vai ter aulas de todas as disciplinas, química, física, matemática, português. Vou ter outras aulas aqui com o tio Gil, no assunto que você tiver com dúvida. É só acessar lá o blog do professor Luiz Carlos, que você vai ter acesso a essas aulas. E lembrando que amanhã, às 20 horas da noite, nós teremos a nossa revisão de português. No domingo nós temos a nossa prova de português do Enem, português de redação. E é bom que você perceba essa revisão para o professor dar alguns detalhes importantes do que você deve fazer na prova de redação. Ok, galera? Vamos lá para a nossa próxima questão. Nós temos aí a questão de número 3, que trabalha justamente com duas imagens, duas representações sobre Adão e Eva, e nós temos aí, observem as imagens de Adão e Eva. Vocês percebam que essas imagens, apesar de representarem o mesmo contexto que seria Adão e Eva, elas possuem características diferentes, inclusive na técnica utilizada. Essa obra do lado esquerdo, que é a obra 1, você percebe que ela é mais simples, enquanto que a obra 2 é mais detalhada. Nós temos também uma ideia de profundidade, nós temos a ideia da perspectiva. E quando nós falamos em perspectiva, você já lembra de quê? De renascimento cultural. Não esqueçam disso. A perspectiva foi uma grande técnica utilizada, foi uma grande inovação tecnológica utilizada nas obras de arte durante o Renascimento. Antes disso, não existia ideia de profundidade em uma tela. Foram os renascentistas que se conseguiram introduzir isso. Ok? Vamos analisar aí as nossas alternativas. Nós temos aí, assinar a alternativa que analisa corretamente as obras. Essas obras exaltam as características da transição para a Renascença, em que se abandonam os temas cristãos em benefício da racionalidade humana. Se as duas obras, galera, elas representam a Dona e Eva, então existe sim a permanência de temas cristãos. Ok? Apesar dos renascentistas defenderam o racionalismo, etc., eles pintam obras para a Igreja Católica, mas com outro enfoque. O enfoque seria o quê? A ideia do antropocentrismo. Ok? Não mais o teocentrismo. Nós temos a alternativa B. A primeira obra demonstra a superioridade da fé, enquanto a segunda mostra a descrença dos valores religiosos e do poder da Igreja. Mais uma vez, as duas obras representam o elemento religioso, então as duas valorizam sim a ideia da religiosidade. Nós temos a alternativa C. Tanto a primeira obra como a segunda valorizam o individualismo, o hedonismo e o naturalismo predominantes naquela época. Na verdade, pessoal, quem valoriza o individualismo, o hedonismo e o naturalismo é o Renascimento. A Igreja Católica não valoriza o hedonismo, muito pelo contrário. O que seria o hedonismo? A valorização dos prazeres da vida. A Igreja Católica faz uma forte repressão aos prazeres da vida, principalmente em relação ao sexo. Então, individualismo, hedonismo e naturalismo você bota aí no seu caderninho de anotação. São características exclusivas do Renascimento e também da Antiguidade Clássica, mas não da Idade Média. A primeira obra destaca a supremacia do homem, enquanto a segunda reflete as transformações culturais típicas da modernidade. Na verdade, a primeira obra representa a supremacia do elemento religioso, a ideia do teocentrismo que vigorava muito forte durante a Idade Média. E nós temos a alternativa E. Essas obras revelam as visões do mundo da Idade Média e do Renascimento, marcadas respectivamente pela religiosidade e pela valorização do homem. É o que mata a nossa questão, tá certo? A alternativa E. A primeira obra é da Idade Média e a segunda obra é uma obra tipicamente renascentista, ok? E a Idade Média representa a religião, enquanto que a segunda obra representa a valorização do homem, que seria a ideia do antropocentrismo e também do humanismo. Vem pra cá, galera. Presta atenção. Quando nós trabalhamos com o Renascimento Cultural, existem alguns aspectos que vocês também devem recordar. O Renascimento Cultural só foi possível por causa do Renascimento comercial e urbano. Então, quando você encontrar uma questão de Renascimento na sua prova do Enem, amanhã, você vai associar o Renascimento Cultural ao surgimento do espaço urbano, ao surgimento das cidades. Você não vai associar o Renascimento ao espaço rural, ok? E quando nós trabalhamos também com o Renascimento, você deve perceber algumas características importantes. Antropocentrismo, que é a ideia do homem como centro do universo. Lembre-se que esse antropocentrismo, ele é a oposição ao teocentrismo que vigorava durante a Idade Média. Nós temos o humanismo, que é a valorização das virtudes do homem. Nós temos também o hedonismo. Nós temos o individualismo. Nós temos também outra característica importante do Renascimento, é o racionalismo e o classicismo. O que seria o que é o classicismo? O resgate da cultura clássica. Lembre-se que essa ideia de Renascimento Cultural é o quê? Resgatar a cultura greco-romana, ok? Não esqueça desse detalhe. Vamos lá. Vamos ocupar a nossa próxima questão. Lembrando aí, mais uma vez, agora que está aí antenada, vendo aí ao vivo nossos alunos da TV União, quem quiser ter acesso às outras aulas, é só acessar o blog do professor Luiz Carlos, ok? Quero adiantar aí para avisar vocês que amanhã nós temos a nossa revisão de português a partir das 20 horas. O professor vai dar aí as melhores dicas que vocês precisam para a prova de português. Fiquem antenados, ok? Lembrando também, mandar um abraço especial para os nossos alunos do Colégio Contemporâneo, do CDF, PAG, a galera também da UNP que está ligada nos alunos da TV União. E mandar um abraço especial para o pessoal lá do NIC de Caicó, do Núcleo Isolado de Caicó, que também participou da nossa revisão de história lá em Caicó. Sei que a galera está toda antenada. Vamos lá. Questão número 4. Todos os dias, o apito pungente da fato. Quando você encontra esse termo fábrica, você já associa à Revolução Industrial, ok, galera? Cortava o ar enfumaçado e pegajoso que envolvia o bairro operário. E, obedientes ao chamado, seres sombrios de músculos ainda cansados deixavam seus casebres. Azebres, acanhados e escuros, feitos baratas assustadas. O dia consumia-se na fábrica. As matas sugaram de seus músculos toda a energia de quem necessitavam. Levando esse tipo de vida, durante cerca de 50 anos, o homem morria. Vamos lá para as nossas alternativas. A descrição de Gork se refere a ao contrato de trabalho a que os trabalhadores estavam submetidos que definiam a jornada e os salários. A alternativa B, divisão do trabalho segundo o sexo. Na verdade, não existia divisão do trabalho segundo o sexo na Revolução Industrial. Essa divisão de trabalho segundo o sexo, você percebia em quê? Com os povos indígenas do Brasil, durante a pré-história, existia a ciência de divisão sexual do trabalho, mas não durante a Revolução Industrial. E a faixa etária dos trabalhadores para garantir maior produção e lucro. A alternativa C, linha de produção em série, na qual os postos de trabalho são definidos de acordo com a especialização do operário. A alternativa D, mecanização do processo produtivo, que retirou do trabalhador o saber fazer, tornando-o apêndice da máquina. É justamente essa alternativa que mata a nossa questão. A alternativa D. E a alternativa é só para analisar sistema de manufaturas. Muito pelo contrário, galera. Vem para cá, vem para cá. Olha só, quando nós trabalhamos com a Revolução Industrial, lá do século XVIII, você deve lembrar o quê? Primeiro que ela surgiu na Inglaterra. A Inglaterra foi pioneira no processo de Revolução Industrial. Isso porque ela teve acúmulo primitivo de capital, ela tinha matéria-prima abundante, que na época era o cavão. Nós temos também o processo dos cercamentos, pessoal. Você deve estar perguntando, Tio Gil, o que são os cercamentos? Vou explicar para vocês agora. No nosso aula já teve reunião. Cercamentos foi um momento em que a população do campo foi expulsa para dar lugar à criação de ovelha. Essa população expulsa do campo passou a habitar os centros urbanos, gerando mão de obra abundante para a Revolução Industrial, que também é outro aspecto importante. Mão de obra abundante, a Inglaterra tinha para iniciar o seu processo de Revolução Industrial. Só que essa mão de obra abundante era mão de obra não especializada, porque o homem tinha vindo do campo. Então, isso implica dizer que essa mão de obra era também barata. Então, não esqueça desses aspectos. Outro aspecto importante que favoreceu para o pioneirismo inglês na Revolução Industrial foi a famosa Revolução Gloriosa. Você deve lembrar que a Revolução Gloriosa no século XVII pôs fim ao absolutismo na Inglaterra. Você pergunta, e o que tem a ver, Tio Gil, a Revolução Gloriosa com a Revolução Industrial? Porque, a partir do momento que o absolutismo caiu na Inglaterra, uma classe social acendeu, que foi a burguesia. E você deve lembrar que a mentalidade da burguesia era fortemente influenciada pelo liberalismo econômico, lá de Addis Bitt. E o que é que defendia Addis Bitt? Que o progresso de uma nação ocorria por meio da indústria e do comércio. Então, perceba que a mentalidade da burguesia que ascendeu ao poder da Inglaterra era uma mentalidade voltada para a industrialização. Então, não esqueça. Outro aspecto importante é você perceber que, durante a Revolução Industrial, nós temos o sujeito da maquinofatura, substituindo a manufatura. Ok, galera? Vamos lá para a nossa próxima questão. Questão de número 5. Examine a imagem. Você percebe que nós temos um muro que está sendo quebrado, esse muro está caindo. E você já associa a quê? Esse muro, você vai associar à queda do Muro de Berlim, que foi um dos marcos importantes da Guerra Fria. Ok, galera? E lembrando que, amanhã, às 20 horas, nós temos o aulão de português com o professor Emerson. Emerson está dizendo aqui para a gente. E Carlinhos. Emerson e Carlinhos. Dizendo aqui para a gente que vão dar toda a prova de português. E eu espero que sim. Não espero não. Na verdade, os caras vão dar. Porque TV União só tem professor fera. Vamos lá. E mais tarde, você acompanha também os alunos de química e física com o professor Luiz Carlos. Ok? Vamos lá, galera. Nós temos aí. Examine a imagem. Nós temos a queda do muro, que é justamente o quê? O Muro de Berlim. Você deve lembrar que a construção do Muro de Berlim foi um dos marcos importantes da Guerra Fria. Que justamente dividia o quê? A Alemanha, na verdade, a capital, Berlim, em bloco socialista e o bloco capitalista. Então, quando nós temos a queda do Muro de Berlim, isso representa o quê? Em outras palavras? O início da derrota do socialismo. Mas você deve estar pensando. Tio Gil, a queda do Muro de Berlim representou o fim da Guerra Fria? Eu digo não. Entrou dentro do processo de declínio da Guerra Fria. Mas o que marcou o fim da Guerra Fria foi a fragmentação da União Soviética em 1991. Não esqueça esse detalhe. Vamos analisar aí as nossas questões. Aí nós temos aí. A cena ocorrida no dia 9 de novembro de 89 é habitualmente entendida como símbolo. Alternativa A, do triunfo dos ideais da Revolução Russa. Não, a Revolução Russa não está associada com a Guerra Fria. Existia, sim, a bipolarização de capitalismo e socialismo, União Soviética e Estados Unidos, mas a Revolução Russa não está no contexto da queda do Muro de Berlim. Alternativa B, da divisão da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Não, a Guerra Fria foi no contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Alternativa C, da hegemonia do modelo sovieto. Na verdade, representa o quê? A derrota do modelo sovieto. Alternativa D, da bipolarização do mundo aprovada pela ONU. Não, da crise do socialismo na Europa Oriental. É o que mata a nossa questão. Alternativa E. Eu disse para vocês que a queda do Muro de Berlim, ela começa a representar o quê? A crise do socialismo. E lembre-se o quê? Vem para cá, só para a gente trabalhar com esse aspecto. O que simbolizou o fim da Guerra Fria foi a fragmentação da União Soviética em 1991. Qual é a observação que o tio Gil traz para vocês? Com a queda da União Soviética, o que foi que caiu, em outras palavras? O socialismo. Se o socialismo caiu, o que foi que eclodiu com grande força? O capitalismo neoliberal, que começou lá nos Estados Unidos com o Ronald Reagan e também na Inglaterra com o Margaret Thatcher. Então, não esqueça disso. Nós temos aí a queda do socialismo e a eclosão do neoliberalismo. E esse neoliberalismo, que teve uma grande força na Inglaterra e nos Estados Unidos, também surtiu uma certa repercussão aqui no Brasil. Você deve lembrar que, na década de 90, nós temos o governo Fernando Collor de Melo, que era um governo neoliberal. Tivemos Itamafran, que também era um governo liberal. E nós tivemos também o governo Fernando Henrique Cardoso, que eram governos neoliberais. Então, você deve perceber que esse neoliberalismo no Brasil teve influência do que estava acontecendo internacionalmente. Ok, galera? Vamos para a nossa próxima questão para a gente finalizar. Aí nós temos aí, durante o século XX, a história da República Brasileira assistia a dois momentos de implantação de regimes autoritários. O Estado Novo, comandado por Getúlio Vargas, e o regime militar, 64 a 1985. Marque a alternativa que apresenta corretamente o aspecto comum entre esses dois períodos da história política brasileira. Aí nós temos a alternativa A. O futebol, uma das maiores pastões da população brasileira, foi utilizado em ambos os períodos. Na verdade, o futebol só foi utilizado para legitimar esses regimes só com a ditadura militar. Você deve lembrar que na época, a gente passava pelo governo Médicos, passávamos pelo milagre econômico brasileiro, e o brasileiro ganhou o tricampeonato de 70. Então, a ditadura utilizou isso para o quê? Legitimar a ditadura militar, passar aquela ideia de que a ditadura era boa. Nós temos a alternativa B. A realização de eleições livres e diretas. Não. Durante a ditadura, as eleições eram indiretas. Não esqueçam disso. A alternativa C. A liberdade de imprensa. Na verdade, não existia a liberdade de imprensa em regimes ditatoriais. Existia o quê? A censura, existia a repressão. Alternativa D. Os direitos políticos e cidadãos foram violados por parte dos agentes representantes do poder em ambos os períodos. Ocorrendo prisões, arbitraria por motivações políticas. Prática de tortura, exílio e deportação é o que mata a nossa questão. Alternativa B. Vem pra cá, galera. Então, olha só, pessoal. Estamos aqui com essas questões sobre história geral, uma questão sobre história do Brasil. Um grande abraço, galera. Boa prova. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.